Olha o cenário, já sabem né? O jogo do ruim, coisa com o ruim, coisa do mal aqui mano Vamos aí, vamos seguindo aí Chave Que isso? É uns corvos duros, ó Se liga, sente o clima, ó o casarão Ó o céu do interior, estrelado, ó lá É uma escola, mano Mistério na escola, bicho na escola Vamos ver isso aí Com uma notícia aí, ó Porra Opa, aqui abriu, aqui abriu Aí, ó Só que essa escola também, né? Olha, mano, tá caro ruim aqui Da hora que eu posso interagir com o cenário e curtir A escola tá velha, ó Só a carnista caindo coisa do teto Peraí, peraí, peraí Que isso? Uma tripa? Oxi, oxi Mano, que isso? Caiu uma tripa do teto? Mano, cheio de tripa a escola, minhocão Que isso, mano? Peraí, olha aí, galera Ataque das tripas Quero pegar isso aqui, ó O que que tem aqui? Ai, tá vendo? Ó a chave Essa porta que abriu aquela hora Só que tá... Tá barrada, aí não dá pra passar não, ó Mano, olha essa escola, cara Olha, olha, olha Se liga, sente o clima, ó Ó Cê é louco? Vamo lá, vamo lá Banheiro das minas Vamo ver o que tem aqui Ué? Deixa eu ver o banheiro dos manos aqui, peraí Valentei nas cês Mais uma chave, tá vendo? Oxi, parou a música Escuta Ixi O que que eu faço? Passou ali Ah, lá, lá Credo, credo, mano Cadê? Tava aqui, peraí Cadê? 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 Sumiu Sumiu É... Como que tem a sala dessa numa escola? Sei lá Ai, caralho, olha lá Que isso aí? Um bebezão careca, mano Que isso? Começou uma loucura Assim que eu gosto Olha lá, galera 1, 4, 4, 1 Agora eu entendi Peguei a chave A chave é daqui Só pode Aqui, ó Não é, velho? Mano Galera Não, imagina Você tá numa escola Tem um boneco Dura atrás de você Olha, olha Olha lá, olha lá Olha lá, galera Ah, nossa, mano Ó Quer ver, quer ver, quer ver Olha lá, olha lá A chave é daqui Ele tá vivo Olha lá Nossa senhora, mano Por licença, meu filho Licença, senão eu vou entrar aqui não Outra pilha Ixi, mais uma senha, cara Não, na moral Esse moleque atrás Tá me dando agonia Tá incomodando Mano E agora? Não sai essa porrinha? Ixi, aqui é um puzzle, mano Calma aí Com licença, meu filho Dá um tempinho aí Tá me tirando Eu? Opa, deu É isso aqui, ó Cinco Um, dois Três Aí é um puzzlezinho aí E a porrinha tá aqui As carnes do caramba Aqui Sai de mim Ah, mano Cheio de mistério aqui, hein Ô, meu filho, hein Olha, olha, olha Otário Pelo amor Opa Mas olha só Galera, olha só Ai, meu Deus Eu peguei uma chave? Agora foi, mano Agora foi Falou, amiguinho Faz isso comigo não, velho Eu tenho que achar cinco, o quê? Sei lá, cinco experimentos aqui Sei lá, mas vamos achar aí É, o jogo tá um mistério, cara Mas tô resolvendo Noventa e três Tinha dois anos Faz tempo Nossa, aqui tipo um laboratório na escola, ó Olha lá, olha lá Pega, 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 pega Mano Bicho duro vindo Corre Aqui não tem saída Aqui não faz nada O que que é isso aí, mano? O que foi? O que foi? O que? Não sei Eu quero saber como que eu vou sair daqui Feche, feche, feche Que, que? Tô de raque, bichão E aí, ó Chama a polícia Não, para, mentira Olha lá, galera Mano, olha lá Travadaço Ah não, ah não, ah não Ah não Corre, véi, corre, véi Eu vou descer Vou salvar o jogo Ah, escapei, escapei Que? Galera, olha ali, galera Olha ali, olha ali Ah não, ah não Mentira Mentira Nossa, é muito bugado Olha aí, mano Minha chance, véi Ah não, eu precisei de senha Para o jogo Não Que, que? Ah, pa Nossa, mano Ah, derda Não, não Beleza, falta duas Demência Tá ali, ó Vivo Teste, teste, teste Que, não Que? Mano Oxe, me traduz Portei para baixo Oi, mano Calma aí Calma aí, bicho Cara, não tô vendo Assim aqui Fecha, fecha, fecha Fecha Nossa, que? Que? What the fuck? Mano Tá cheatado, ó Ué Isso aí, vai, vai, vai Vaza, vaza, vaza Mais Nossa, mano Olha 8, 4 Abriu Que, não Ai, trás aí Para, que ele entrou na porta, mano Olha só Acabou a bateria da lanterna Que isso Aí, galera Última seringa Nossa, para É agora Beleza Coloquei assim Mano, que que tem aqui Tem só um número aqui Vermelho no papel Número 4 E aí Zero Dois Nossa, mano Uhul Credo, mano Que que é isso Será um Sanguessuga Esgantão Chupando na parede Mano Olha Até a tripona É bugada, ó Corre Corre Nossa, mano Liga aí Liga, mano Liga, mano Tô louco, velho Nossa Vai Olha aí, galera Ó Sanguessugão Olha lá Mata Ok Abriu a porta ali Agora tem que ir lá Calma aí, calma aí Olha, verdona Que merda Vai, 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 vai Que que é isso aqui Pega Pega o martelo Volta, volta, volta Volta, volta Aê Eita, galera Mano Nossa, cara Uma muralha Olha Pera aí, pera aí Fecha, fecha Ah, ele não passa Grandão Relaxa, tá bom Ainda bem Ele não sai daí Olha Bobonzão rodando Vai pra lá, pô Corre agora Abre, abre, abre Mano, não Caramba, mano Abre aí Corre Abriu Tem outro grandão aqui, velho Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que ele é bobão Lentão Que? Que? Abre aí Nossa, mano A porta não abre Vamos ver Mano, não abre Tá bugado Isso aqui, essa porta tá bugada Nossa Apertou Abriu Ó Isso aqui tá bugado, mano Tô me ferrando aqui Apertou Abriu Ó Viu, 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 viu Viu Aquela festa tá fechando Aí, mano Ó o post com perna Um lock Aberto E não dá pra passar Uma boa Aperto Aí, nossa Nossa, mano Consegui bugando Carabéns, jogo Portinha aqui feita com a bunda Aqui, tá difícil aqui Agora é o seguinte Eu tenho que voltar Olha essa porta, cara Ó Ó Ela fecha na hora Tá com o bicho Passei Olha só Uh, tá vindo outro, mano Isso aqui é rápido Pera, 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 pera Pera Vou dar a volta nele aqui Abre aí, abre aí, cara Ventalo nova, meu Galera, eu vou nessa aí Trouxe aqui um jogo de terror E na moral Essa porta me trollou, hein Porra, mano Eu vou nessa aí, galera Falou Terrorzão aqui, mano Esse colinho aqui, ó Boneco me seguindo Não bicho aí